Olá, tudo bem? Aqui é Andresa Gonçalves, Master Coach, especialista em reprogramação de crenças. E nesse vídeo eu vou te explicar como reprogramar o teu cérebro para conquistar mais riquezas financeiras em sua vida. O que acontece hoje com a maioria das pessoas? São lotadas, cheias de crenças limitantes, com dificuldades na sua vida financeira, falta de organização, não consegue ser bem sucedido, alguns não conseguem cobrar justo pelo seu trabalho, algumas pessoas acreditam que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Eu gosto de dizer que o lugar que nós temos que trabalhar duro é dentro de nós. E hoje eu ensino algumas técnicas para você reprogramar a sua mente para o sucesso. Eu aplico isso na vida de centenas de clientes que eu atendo, dentro do encontro milionário, dentro dos meus processos de coach, mas a primeira vida a ser impactada foi a minha própria vida. Eu experienciei isso que eu vou te ensinar hoje, aqui um pouquinho que eu vou te contar. Eu com 40 anos eu quebrei, quebrei financeiramente, fiquei um ano chorando, um ano em depressão. E com 41 anos eu resolvi transformar a minha vida. Como que eu transformei? Reprogramando a minha mente para o sucesso. Sim, é a única maneira. Se é um lugar que nós temos que trabalhar duro, é dentro de nós. Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas em se presentear de forma imediata. Eu sempre digo que pessoas que buscam zona de conforto, elas não buscam ficar ricas. E tem pessoas que talvez digam agora, ah, mas dinheiro não é importante, para que eu quero ficar rico? Se você diz isso é porque você não tem dinheiro na sua conta bancária, porque dinheiro é importante. É como se você dissesse para você assim, o que é mais importante? A minha perna ou o meu braço? Nossa, as duas coisas são importantes. Então, dinheiro é importante, ser feliz é importante, amar é importante, sim. Só que as pessoas ficam se justificando para dizer o porquê que elas não vão lá mudar a sua história. Então, o primeiro passo é o entendimento para trazer essa mudança. Mas o que eu quero te falar hoje aqui é como reprogramar o teu cérebro para a riqueza. Como treinar o teu cérebro para a riqueza? A neurociência hoje prova que nós aprendemos várias vezes, que o nosso cérebro aprende de forma sistemática, pela repetição. Então, a neuroplasticidade, nós criamos novos caminhos de aprendizado. E como treinar o seu cérebro para a riqueza? Olha, veja bem, se você se enxerga uma pessoa desorganizada financeiramente, você não se enxerga bem financeiramente, sendo bem sucedido, eu vou te ensinar uma técnica infalível aqui, que eu uso até hoje na minha vida e aplico na vida dos meus clientes. Visualização. O seu cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Se você criar na sua mente a imagem de uma pessoa bem sucedida, a sua imagem sendo bem sucedida, uma pessoa organizada financeiramente, uma pessoa que sabe fazer investimentos, uma pessoa alegre, que sabe organizar o seu financeiro, você está dando um novo caminho para o seu cérebro. O seu cérebro não sabe o que é real ou o que é mentira. Então, você vai criar o caminho na imaginação, para que o teu cérebro te leve depois no teu dia a dia para aquela imagem que tu criou na tua mente. Então, você vai criar uma imagem e você vai visualizar três vezes por dia. Você vai investir cinco minutos de amanhã, mais cinco minutos na hora do almoço e cinco minutos antes de dormir. Com aquela cena de você sendo bem sucedido, você sendo uma pessoa organizada financeiramente, você fazendo trabalhos, ganhando mais dinheiro de outras formas. Você vai dar um caminho para o seu cérebro. Bem simples assim. Eu tenho ensinado isso para várias pessoas, dentro do Encontro Milionário, dentro dos processos de coach. E se você olhar nas minhas redes sociais, os depoimentos dessas pessoas que já conseguiram alcançar o sucesso. Sucesso financeiro, sim. Eu também consegui. A primeira pessoa que experienciou isso fui eu. Hoje eu ensino aos meus clientes aquilo que eu vivenciei e vivencio. Mas o primeiro passo é visualizar. Essa é uma das técnicas que eu ensino dentro do Encontro Milionário. Encontro Milionário é um treinamento para descobrir sobre missão de vida e reprogramação de crença. Mas isso é só um pedacinho do que eu ensino lá dentro. Porque lá eu ensino outras técnicas fantásticas para reprogramar crenças financeiras. Mas hoje eu quero deixar essa dica aqui mais do que especial para você. Visualize aquilo que você quer. Dê o caminho para o seu cérebro. Mesmo que agora você não esteja vivendo. Não se agar em realidade. Viva agora no teu mental. E eu tenho certeza que o teu cérebro vai te levar nesse caminho. Aconteceu comigo. Acontece na vida dos meus clientes. Eu tenho uma palavra para você. Experencie. Não julgue, não critique, não diga que é mentira. Vá lá, experiencie na sua vida. Faça uma experiência de um mês. E depois pese os resultados. Veja o quanto a sua vida mudou. E eu tenho certeza que você vai ter resultados extraordinários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me procure como Master Coach Andresa Gonçalves. Se você não me segue aqui no YouTube, já te inscreve aqui no meu canal. Para ficar por dentro dessas sequências de vídeo que eu estou largando agora. Sobre como treinar a tua mente para o sucesso. Eu vou dar várias técnicas, várias dicas para você aplicar no seu dia a dia. E eu tenho certeza que você vai conseguir resultados extraordinários na sua vida. como eu consegui na minha. Espero você no próximo vídeo. E deixe teu comentário aqui embaixo. Deixe as tuas dúvidas. Diga para mim quais são as tuas dificuldades financeiras. Para que eu possa fazer vídeos explicando melhor como que você pode visualizar e treinar a sua mente. Para resolver esses seus problemas financeiros. Até o próximo vídeo.